Lavar as mãos, escovar os dentes, olhar no espelho. Usar o banheiro é uma necessidade básica de todo mundo. É pra lá que a maioria das pessoas vai assim que acorda. Mas pra alguns, ir ao banheiro acaba sendo um problema. Teve um episódio que uma garota chegou, eu tava dentro da cabine, ela apagou a luz. Eu saí naturalmente, fui lavar a mão e ela começou a perguntar Ué, é tão difícil entrar no banheiro masculino? Eu ignorei, mas esse tipo de atitude, esse tipo de coisa que acontece é meio recorrente e isso faz com que eu não me sinta à vontade algo que deveria ser simplesmente comum. A utilização do banheiro masculino foi algo que eu comecei a fazer recentemente, que eu não me sentia confiante o suficiente pra fazer, mesmo já tendo começado a transição faz mais de um ano. No dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTI, foi aprovada uma resolução que determina que os estudantes da UFJF podem usar o banheiro da instituição de acordo com a identidade de gênero. A resolução serve para todos os espaços que pertencem à universidade. O que nós estamos garantindo são alguns tratados internacionais e nacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário e que diz sobre o respeito à comunidade de gays, transgêneros, transexuais e existem tratados que o Brasil já assinou, então nós estamos na verdade garantindo o direito e a permanência dessa comunidade na universidade. O uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero já é um tema discutido há algum tempo na UFJF. Em 2015, foi criada uma campanha intitulada Libera Meu Xixi. É igual outros movimentos também, negro, essas coisas, você tem que aceitar o próximo como ele é também. A aprovação da resolução é importante para fazer da universidade um ambiente mais confortável e, consequentemente, aumentar os índices de permanência dos estudantes. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, apenas 0,02% da população trans está matriculada no ensino superior. O que a gente vê é que esses processos são violências simbólicas que, de fato, vão marginalizar e vão dificultar o acesso e permanência dessas pessoas, seja nas escolas, seja nas universidades. Bruni venceu as barreiras das estatísticas. Ela cursa doutorado em psicologia na universidade. Mas não pense que foi fácil chegar até aqui. Ela já passou por dificuldades com relação ao nome social, outro direito previsto na resolução. Os alunos podem usar o nome com o qual se identificam nos documentos internos e externos, como diploma, por exemplo. Essas micro-violações cotidianas, elas vêm a reforçar essas violências que acontecem e que são naturalizadas no nosso dia a dia. Por isso, inclusive, a gente tem que ter essas resoluções para proteger essas pessoas para que elas possam ter um acesso mais digno dentro do contexto universitário. Para os estudantes, a resolução traz mudanças positivas e é uma conquista. Eu diria que foi algo conquistado em conjunto da comunidade trans de Juiz de Fora com a EFE. Isso reafirma um direito que é comum a todos.